A Rússia sempre teve fama de ter grandes cientistas talentosos. A ciência russa e soviética ofereceram importantes avanços para o mundo. Diversos cientistas russos ganharam prêmios Nobel, como por exemplo, Leif Landau, que fez contribuições importantíssimas à física teórica e que recebeu esse prêmio Nobel de Física em 1962 pelo desenvolvimento de uma teoria matemática de superfluidez, que considera as prioridades do hélio líquido a baixas temperaturas. Ou Piotr Kapitsa, outro ganhador do prêmio Nobel de Física em 1978. Ou Jaryas Alfiorov, que no ano de 2000 também ganhou o prêmio pelo desenvolvimento de heteroestruturas semicondutoras e a criação de componentes opto- e microeletrônicos rápidos. O que eu nem imagino que seja, quem souber, deixa aqui nos comentários. Bom, isso sem contar as contribuições da Rússia na exploração espacial, aviação, biologia ou até com o próprio desenvolvimento em tempo recorde da vacina para resolver a crise sanitária que a gente vive atualmente. Para estimular ainda mais o crescimento e desenvolvimento da ciência nacional russa, em 25 de dezembro de 2020, o presidente assinou um decreto segundo o qual o ano de 2021, esse ano que a gente está vivendo agora, é declarado na Rússia como o ano da ciência. Se você quer saber por que esse ano foi escolhido como o ano da ciência e quais são os principais objetivos a serem alcançados em 2021 pela ciência russa, fique aqui comigo até o final. Já curta o vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Quem gosta de ciência, dá um like aí. Atualmente, para a Rússia, a ciência é uma das prioridades-chave. Para apoiar o desenvolvimento dela, foi criado um projeto especial separado chamado Nauka, que é Ciência em Russo. Esse projeto foi lançado em 2019 e deve durar até 2024. Segundo as prioridades desse projeto, até 2024 a Rússia deve estar entre as cinco nações líderes em ciência no mundo em setores específicos. Além disso, o projeto tem como prioridade impedir a chamada fuga de cérebros, que nada mais é que a migração de cientistas e pesquisadores para outros países. Além disso, o projeto também tem o objetivo de aumentar a atratividade de oportunidade de trabalho para atrair cientistas do exterior para trabalharem na Rússia. Para ajudar ainda mais o país a fazer um avanço tecnológico e dar ainda mais apoio à ciência, em 25 de dezembro de 2020, o presidente Putin assinou um decreto sobre a realização em 2021, o nosso ano que a gente está vivendo agora, na Rússia do Ano da Ciência e Tecnologia. O presidente destacou que o desafio da pandemia com o qual a civilização humana se deparou mostrou de maneira muito clara a importância colossal da ciência e da tecnologia. Tal contribuição para o desenvolvimento do país, segundo o presidente, merece um reconhecimento especial do Estado. O plano de atividades do chamado Ano da Ciência recebeu mais de 8 mil propostas diferentes. Projetos e ideias foram recebidos de universidades russas, institutos de pesquisa, de ONGs, de institutos de desenvolvimento e também de empresas estatais. Com base nisso, foram definidas 86 atividades, entre concursos, atividades ligadas à área de multimídia, exposições e feiras, projetos de desenvolvimento tecnológico e ações para também popularizar a ciência entre a população. O Ano da Ciência tem três objetivos principais. O primeiro é atrair jovens talentosos para a ciência e para a tecnologia. O segundo é aumentar o envolvimento dos profissionais na implementação e realização de estratégias de desenvolvimento científico e tecnológico da Rússia. E o terceiro é formar uma visão abrangente dos cidadãos da Rússia sobre as iniciativas e realizações no campo da ciência que estão sendo implementadas pelo governo russo. Cada mês desse ano, de 2021, está tendo uma temática diferente. Março é o mês da nova medicina. Abril, da exploração espacial. Maio foi dedicado à área de segurança. Junho é o mês de novas tecnologias de produção. Julho é dedicado ao desenvolvimento e exploração do território nacional. O mês atual, agosto, é dedicado ao clima e à ecologia. Setembro, agora, será o mês da genética. Outubro será dedicado às fontes de energia do futuro. E novembro, à inteligência artificial. E para encerrar, dezembro será o mês do ser humano, da natureza, da sociedade e da tecnologia. O ministro da Ciência da Rússia afirmou que, quando o plano foi montado, ele foi focado nas principais metas de desenvolvimento nacional da Rússia até 2030. Ele também afirmou que é simbólico o fato de que, como parte das atividades do Ano da Ciência, uma das atividades é a abertura de um local de produção em grande escala da vacina russa contra a Covid. O ministro também afirmou que é importante que o mundo inteiro conheça as realizações notáveis dos cientistas russos e que é muito importante que os jovens e talentosos cientistas de todo o mundo vejam as perspectivas de trabalhar e fazer suas pesquisas na Rússia. O prêmio Nobel Jary Salifiorov, de quem falei no início do vídeo, afirmou que o Ano da Ciência é o ano pelo qual a comunidade científica da Rússia estava esperando e que o avanço da tecnologia, da economia e os avanços sociais só são possíveis quando existe uma alta demanda por ciência. O governo russo lançou também um site especial dedicado ao Ano da Ciência, onde são postadas as principais notícias e eventos que acontecem no âmbito desse Ano da Ciência. Eu vou deixar o link para esse site aqui na descrição e quero mostrar para vocês agora como vocês podem usar esse site não só para se informar sobre o assunto, mas também como uma ferramenta para aprender russo. Vem comigo, vamos lá para o computador. Bom pessoal, e vamos ver agora o site do Ano da Ciência na Rússia e eu quero ajudar vocês a passar uma pequena dica de como vocês podem estudar russo com esse site ou com qualquer outro site russo que vocês estejam trabalhando, que vocês gostem, que vocês vejam na internet. Para isso a gente só precisa de duas coisas, o site aberto, de preferência no Chrome. Eu gosto do Chrome porque ele já vim com o Google Tradutor embutido, então geralmente eu gosto de usar o Google Chrome e do Google Tradutor. Tem muita gente que tem preconceito, o Google Tradutor não dá uma tradução muito boa e assim por diante, mas eu posso dizer que assim, o Google Tradutor em 75, 80% dos casos é uma ferramenta muito boa, ele acerta bem as traduções, ele melhorou muito nos últimos anos. Então como uma ferramenta de estudo é muito, muito bacana e é uma coisa simples, você digita ali, o Google Tradutor abriu, está aqui aberto, pronto para usar, certo? Então vamos lá, aqui a gente tem o site do ano da Rússia e o que vocês podem fazer que é bacana? Aqui em cima a gente tem os temas, digamos assim, as subpáginas do site, a gente tem aqui Agode, que é sobre o ano, literalmente sobre o ano, Novosti, que são as notícias, Merapriyatia, essa é uma palavra muito interessante, Merapriyatia em russo são atividades, é algo como atividades e assim por diante. Spets, проект, também é fácil de entender porque assim, Spets vem de especial, specialny, e проект é um projeto, então spets, проект é um projeto especial. E por último a gente tem aqui для СМИ, outra coisa, outra dica interessante de vocês anotarem essa expressão, SМИ, tá? O que é SМИ em russo? SМИ é средство массовой информации, tá? Sредство массовой информации, que são meios de comunicação de massa, tá? Então, meios de comunicação em massa. Então, isso aqui é como se fosse assim, ó, é para, é, isso aqui é para os, é, para os repórteres, para os jornais, sabe? É para, eu esqueci como que se chama isso em russo, se alguém lembrar deixa aqui nos comentários, mas é quando você tem uma sessão que é dedicada para que, ahm, jornalistas, noticiários entrem em contato com você, né? Que é, é, para os jornalistas e assim por diante. Ou seja, isso aqui é um setor para o, é, é algo que é para os meios de comunicação, para que os meios de comunicação entrem em contato e assim por diante, tá? Enfim, beleza. É, uma coisa interessante, é, quando você clica aqui com o botão direito em qualquer site no Google Chrome, tá? Você tem a opção aqui de traduzir para o português, que é isso que eu falei, que o Google Tradutor, ele vem meio que embutido no, no Google Chrome. Aí, o que que você faz? Você pode vir aqui e clicar em traduzir para o português. E aí, o site é automaticamente traduzido para o português, certo? Que nem eu falei, a tradução não é perfeita, é 75, 80% de certeza de que a tradução está correta, mas você analisando, você já conhece, consegue entender do que que se trata, tá? E como que você pode usar isso para estudar russo? Vamos vir aqui na parte de notícia, né, que é Novast, tá? E é muito legal a gente fazer isso com notícias, porque a notícia, ela sempre vem com a manchete. E a manchete é uma pequena frase na qual a gente pode, digamos assim, pescar. Pescar algumas palavras, frases, para a gente aumentar o nosso vocabulário. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma notícia. Então, aqui tem um dinossauro, tem alguma coisa a ver com o pterossauro, né, pterossauro, né, pterossauro, né? A gente tem uma pequena noção, a gente lê, a gente é meio que, ah, tá, então o pterossauro tem alguma coisa a ver com o dinossauro, tá? É que você pode fazer, você vem aqui, clica com o botão direito, traduzir para o português, e você vê aqui o nome das manchetes, tá? E a gente vai ver, então, essa manchete aqui sobre os pterossauros que foram encontrados na Rússia, então vamos lá ver. Aí você clica, tá, e você tem a manchete e a notícia aqui em russo, tá? O que você pode fazer? E o legal é que as notícias nos sites russos geralmente são notícias curtas, né? No Brasil a gente está acostumado com notícias longas, né, tipo, textos gigantes, mas muitas vezes nos sites russos as notícias são pequenas, por exemplo, aqui a gente tem só quatro parágrafos, tá? Mas vamos trabalhar com as manchetes, tá? Vamos pegar, por exemplo, essa manchete, a gente copia ela, tá? A gente copia, e a gente vem aqui, vamos botar ela num arquivo Word nosso, tá? A gente clica e cola ela aqui num Word qualquer, num arquivo qualquer, tá? E a gente vem aqui no Google Tradutor, clica aqui, e o primeiro que é legal, tá? É que você já tem a tradução pra português, e isso aqui é fantástico, você pode ouvir, tá? Ouvir o que que a manchete fala, ó. Na раскopках padrizáneo, вперvые нашli astanque pterozauros. Ó, e se você clica de novo, ela fala mais devagar. Na раскopках padrizáneo, вперvые нашli astanque pterozauros. Isso, então, ó. Na раскopках padrizáneo, вперvые нашli astanque pterozauros. E você pode ouvir e ir repetindo, treinando, tentando pronunciar da forma mais próxima do que tá sendo dito aqui pelo robozinho do Google. E nisso você já vai treinando o seu aparelho de comunicação, a sua boca, a garganta e assim por diante, a pronunciar as coisas corretamente. Mesmo que você não entenda tudo que tá sendo dito aqui, tá? Aí você faz isso, é um exercício bacana já. E o que que você pode fazer também? Você pode copiar a tradução, tá? E colar essa tradução aqui embaixo do que você copiou no nome da manchete. Aí você cola aqui, tá? E você tem aqui, os restos mortais de pterozauros foram encontrados pela primeira vez na escavação perto de Erisane. E você pode brincar com isso aqui e usar meio que como um quebra-cabeça. O que que eu quero dizer com isso? Você pode pegar, né? Deixa eu abrir aqui a página inicial, né? Digamos que aqui, você pega a frase em russo e você tenta conectar, né? Encontrar o que que cada palavra significa. Você tem a tradução e você tem a frase em russo. Aí você pode começar por coisas que você já imagina que é parecido com português. Por exemplo, pterazavrav. Pterazavrav é pterossauro, é bem possível, né? São palavras parecidas. Então vem aqui, destaca pterozauros em vermelho e bota aqui pterossauros em vermelho. Você já descobriu que pterazavrav é os pterossauros. Depois, você tem aqui, erisane, padrisane. Então, erisane, né? Tá com letra maiúscula. Provavelmente é o nome de uma cidade. Aqui também na tradução tem erisane, são parecidos. Então, acho que isso... Eu acho que isso é isso aqui. Erisane, tá? E você vai meio que conectando as coisas, tá? Às vezes você pode ficar em dúvida também. Ah, mas nesse narascopo que eu não consigo entender o que que é. Você vem aqui, copia. Joga no seu Google Tradutor aqui. Narascopo, na escavação. Aí você volta aqui no arquivo. Foram encontrados pela primeira vez nas escavações, certo? Aí você encontra e destaca em outra cor. Bota em, sei lá, em verde, tá? E assim você meio que vai montando um quebra-cabeça, faz uma coisa meio que divertida. E você vai aprendendo vocabulário, vai treinando. Aí você volta aqui, né? Copiei isso aqui. Certo? E escuta de novo. Cola aqui. Escuta de novo. Na rascopo que padrizaneu, вперvые, našli astanke pterozavra. Isso. E você meio que vai brincando, vai montando um quebra-cabeça. E assim, nessa brincadeira, você sempre aprende uma palavrinha, lembra uma outra palavrinha. Certo? E depois, se você ficar curioso, você pode vir aqui na página, clicar de novo em traduzir para o português. Ele traduz. E você lê. A tradução não é exatamente perfeita, mas você consegue ter uma ideia geral. Os paleontólogos descobriram os dentes de dinossauros voadores na mina céu aberto de Malipralom, no distrito de Shatsk, na região da Rizane. Então, aqui. A tradução até aqui... O Google Tradutor é isso que eu digo. O Google Tradutor está fazendo um trabalho bom hoje em dia. E você já consegue entender. A frase faz sentido. Você entende. Essa é a primeira dessas descobertas. Até então, nenhum vestígio de pterossauro foi encontrado na Rússia Central. A tradução está perfeita. Entendeu? Aí você pode fazer o quê? Depois de ler a versão em português, você atualiza a página. E a página volta para o russo. E você vai brincando, vai vendo, vai lendo, vai copiando, colando no Google Tradutor. Essa é uma dica muito legal. Então, está aí o site do ano da ciência na Rússia. Vou deixar aqui, como eu falei, vou deixar na descrição aqui, para vocês clicarem. E façam esse pequeno exercício e deixem nos comentários o que vocês acharam dessa dica. Se é legal ou não. Eu acho que é uma ferramenta fantástica. É uma coisa que eu fazia bastante quando eu estava aprendendo inglês. Eu me interessava por algum assunto. Ia lá, com a ajuda do Google Tradutor, que era muito pior na época. Tentava decifrar e entender as coisas. Então, isso ajuda bastante. Então, está aí a dica para vocês. E vejam esse site do ano da ciência e vejam que tipo de atividades que estão tendo. Vejam as notícias. Tem bastante coisa interessante aqui. nesse site sobre a ciência russa. Então, está a dica. A dica está dada aí para vocês. Bom, então é isso. Também leiam as coisas por conta própria, pesquisem, usem esse site para se informar sobre o ano da ciência na Rússia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, por fim, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então, respondam aí para mim. Vocês acham que o investimento maciço na ciência é um fator importante para o desenvolvimento de um país? Vocês acham que é importante valorizar os cientistas e que o governo deveria oferecer bolsas e incentivos para a ciência para que um país se torne uma grande potência? Que tipo de medidas talvez o governo brasileiro possa tomar para que a ciência seja valorizada e cresça no Brasil? Estou muito curioso para saber a opinião de todos vocês. Então, deixem aqui nos comentários. E, de novo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. não esqueçam vocês de valorizar a ciência, respeitar os cientistas e, o mais importante, prestar atenção, prestar muita atenção naquilo que eles têm a dizer. Bom, bons estudos. A gente se vê em breve. Dá vai. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho